Ora então, mais este artista que nos deixa, este grande senhor, que foi da música popular portuguesa, Donel Nunes, também vem de partir para junto de Deus Pai. Ora, mais um artista, mais uma pessoa também que marcou a nossa panóplia musical portuguesa e que nos deixa também um soberbo, vamos dizer, um soberbo reportório musical para todos aqueles que conhecem. Leonel Nunes tem esta, tem a rata, porque não tem talonabo, estas músicas que brincando não têm maldade, a maldade está na cabeça de cada um quando ouve estas músicas, porque eles não dizem simplesmente nada de mal nas músicas. E este senhor foi um dos que tão bem soube escrever e soube tocar com um teclado e fez sucesso, grande sucesso, o Leonel Nunes fez. Amigo Vítor, foi só aqui um à parte, mais um músico português que a música portuguesa fica mais pobre também. E é verdade, é verdade. Já agora, portanto, boa noite para ti, boa noite para todo o auditório. Eu cresci também na geração do Leonel Nunes. O Leonel Nunes foi pena de ter vindo uns anos antes da música, na altura pimba, mas é música tradicional portuguesa, se não tinha feito um sucesso enorme, além daquele que ele tinha. Porque se ele viesse uns anos mais tarde, meu Deus... Se ele tem vindo na altura que... Que apareceu o Emanuel e outros... Emanuel e outros, sim. Mesmo assim, ele pode-se ver no YouTube, as visualizações têm as músicas dele. Muitas, muitas mesmo. Eu ainda devo ter para ali algumas cassetes daquelas carinas... Milhares visualizações, as músicas do Leonel Nunes. Por isso, merece... E foi inspiração, como disse há bocadinho o meu amigo Emanuel Fernandes, foi inspiração para o Emanuel Fernandes e para outros artistas, ele é ali da zona das beiras, ali daquela zona ali. Inspirou muita gente, muita gente, a começar a tocar um teclado e a fazer música e a fazer bailes. Porque na altura que ele começou não havia muita gente. Vamos dizer que este homem é tal e qual como o Quim Barreiros. Foi um visionário. Foi um visionário da música tradicional portuguesa. Aproveitar aquelas brincadeiras que o povo dizia para fazer música e pôr em prática para pôr o pessoal a dançar. Foi um visionário do Leonel Nunes e também o Quim Barreiros e outros assim como ele. Grandes senhores da música portuguesa que hoje em dia ainda... Alguns ainda estão aí no ativo, outros já nem tanto. O Vitinho vem-nos falar também de poesia. É de poesia. Hoje também é assim... Já foi ontem, mas alguém que também nos marcou, não a nível português, isto antes de falar em poesia. Não é alguém a nível de Portugal, mas a nível mundial. Uma grande diva que também partiu. E que merece um aplauso de todos nós. A grande diva Tina Turner. Também faleceu ontem, também um senhor, um grande senhor também da música francesa. É assim... É a vida. Ora, estamos falando em músicos, temos mais o nosso amigo Fernando Gonçalves, que está em Paris, também mais um músico. Um grande abraço, Fernando. Olha, perdemos mais um grande músico também, o Leonel Nunes, que o Fernando devia conhecer, com certeza. Pois é. Nosso amigo Vítor, o que é que nos trazes hoje a níveis poetas, poemas? É coisa romântica ou coisa assim, assim? Hoje trago coisas mais para pensar. A semana passada eu tive aqui mais romântico, mais dedicatórias românticas, poesia romântica. Hoje é mais pensamentos meus. E quero deixar já aqui o primeiro, que tem o título de coragem. Coragem que nós, muitas vezes, precisamos de ter, portanto, na vida. Porque é assim, começando. Todos nós somos derrotados e caímos vez após vez. Todos nós um dia falhamos. Todos nós um dia erramos. A coragem, contudo, faz com que nos levantemos. A coragem leva-nos a agir com o coração. Sem medo de ser quem somos. Sem medo de recomeçar. Sem medo de cair. O seu coração pode estar aberto e pleno de coragem. Basta procurar dentro de si. Porque a coragem está lá. Pensamentos de Vitor Roux. Bonito, bonito. E dá que pensar, dá que pensar sim, meu amigo. E hoje em dia, todos acho que devemos pensar um pouco e olhar em frente. Olhar no espelho, vamos dizer. Ou então fazer como hoje em dia é moda fazer. Ver como é que está bonito, se está bonito, se está feio. Ligar a câmera do telemóvel. Liga a câmera do seu telemóvel. E olhe para dentro de si. Muitas vezes, eu faço isso muitas vezes sozinho. Olha, cada vez estou mais velho, estou mais feio. Mas dá para a gente pensar o que é que nós interiorizarmos, o que é que nós fazemos bem, o que é que nós fazemos mal. E o que é que é bom de fazer ou não fazer. Porque por vezes temos, dizemos certas e terminadas palavras. E certas e certas e terminadas coisas que uma gulam este ou aquilo ou o outro. E nós, por vezes até nem fazemos por mal. Mas fazemos. E nem nos apercebemos disso. E nem nos apercebemos disso. Por isso mesmo. Mas, quantas vezes isso me acontece a ti, a toda a gente. Toda a gente, a toda a gente. E existe uma palavra muito simples. Que é pedir desculpa, seja a quem for. Portanto, porque com todas as pessoas, errar é humano. E para quem acredita em Deus e no seu filho Jesus, ele sempre disse que é nunca errou que atire a primeira pedra. Com certeza. Mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém vem com isto, com aquilo, com o outro. Ninguém é perfeito. Há que pensar, há que valorizar. Primeiro que nada, temos que valorizar aqueles que estão connosco. 24 sobre 24 horas, vamos dizer. A mulher valoriza o homem e o homem valoriza a mulher. É verdade. Tem que ser assim. Porque se estamos, se somos nós sozinhos, estamos ali, em casa, ou um vai para o trabalho, o outro não fica em casa, ou vão os dois para o trabalho e à noite juntam-se os dois. Às vezes nem falam tanto como haviam de falar, mas falam, não é? E acho que têm que se compreender, têm que fazer o melhor para um casal. E por vezes não há assim esse entendimento. É pena, mas pronto. Meu amigo, tens mais um poema. Ora, todos nós erramos, dizem o nosso amigo Fernando Gonçalves. É verdade, meu amigo. Todos erramos, às vezes pedimos desculpa, mas é que isso é tal e qual como eu amassar aqui este bocado de papel. Ele está mais ou menos direito. Eu agora amasso. Ele agora fica direito? Não fica. É a mesma coisa que eu pedi desculpa. É a mesma coisa que eu pedi desculpa. Fica sempre apertado lá o coração. Então, a pessoa até pode pedir desculpa, dizer, está bem, pronto, já passou. Mas ficou uma rotada, fica cá dentro. Os vincos ficam aqui. Estes vincos do papel, estes vincos ficam cá. Por isso. É melhor dizer para não pedir desculpa, mas se... Mas se fez, peça desculpa. Ao menos fica a atitude da pessoa. É verdade. Mas para animar só um bocadinho. Quer dizer... E a animarmos agora, de repente, vem-me à memória algo muito triste. Pronto. Hoje é sexta-feira. Começa a Feira de Maioquia da Moita. Ora está. Foi uma feira bonita também. Muito bonita. Aliás, começou ontem. Começou ontem. Mas... Tu ainda tens que ser bonitas... Oh, Vitor, desculpa lá. Ainda tens que conseguir fazer coisas bonitas. Ainda consegues animar a malta. Eu sei que ficas triste por não fazeres isto, fazer aquilo, fazer o outro. É pá, amigo. Não fazes de uma maneira, fazes de outra. Hã? Tens que iria... Mas não é isso, amigo. Eu não me esqueço que há um ano, na primeira, portanto, na sexta-feira de maio do ano passado, da Moita, foi a primeira vez, à noite, que a minha mãe teve que ir de urgência para o hospital. E pronto, não vale a pena... Vamos em frente, amigo. Não vale a pena... Pronto. Calma, dela esteja em paz. É mesmo assim. É isso mesmo. Que ela esteja em paz e tu... A gente, às vezes, ao crer tanto aos nossos familiares, estamos sempre a falar neles e não os deixamos descansar. É isso mesmo. Portanto, temos que ter aquele poema que eu agora vou dizer, que é As Nossas Oportunidades. É isso mesmo, amigo. E essas, enquanto cá estamos. Mais nada. Quando partirmos, acabaram-se. Já fostes, como dizia o outro. É isso mesmo. Vamos lá. E isto, portanto, é assim. Por vezes penso como a vida poderia ser diferente. A maior parte de nós vive o dia-a-dia preocupado, angustiado, obcecado com pequenas coisas, insignificantes do nosso cotidiano. Vivemos a correr como se não existisse amanhã. E esquecemos-nos do mais importante. O viver. Acordar pela manhã e assistir ao nascer do sol. Escutar o canto dos pássaros. A beleza das flores. As brincadeiras das crianças. Falar com os amigos. Ou mesmo cumprimentar um desconhecido na rua. Esquecemos-nos de sorrir, de brincar e até de amar. Sim, de amar. Pois o que seria a vida sem amor? Nunca devemos nos esquecer que foi por amor que Jesus desceu à terra e deu a sua vida por todos nós. Quantas oportunidades perdemos? Agarra a vida e sê feliz. Não percas essa oportunidade. Pensamentos de Vitor Rulo. É isso mesmo, meus amigos. Temos que agarrar a vida e tentar ser felizes quando pudemos. Porque enquanto cá estamos, a vida é um ápice. A vida passa num ápice, nem se damos conta. Eu vou dizer aqui uma coisa. Eu durmo muito pouco. Vamos dizer-se. Eu durmo mioco, mas durmo pouco. Durmo bem. Seis horas por noite não durmo mais. Às vezes até menos. Gosto de estar sempre ativo, sempre ativo. E tenho pena do meu corpo hoje em dia já não me ajudar tanto. A minha esposa, a minha esposa diz-me, um dia vais parar de vez. Não paras quieto. Tens de estar sempre a arranjar sarro para te coçar. Tens de arranjar sempre qualquer coisa para não estás quieto. E é a realidade. No fim de semana passado tivemos quatro dias. Foi o fim de semana passado. ou o fim de semana passado. Quatro dias. Eu descansei um. Andei sempre a mexer, a fazer coisas para mais para cima. Mas, às vezes, é aqui. Não pare quieto. Este fim de semana, também, mais quatro dias. Mais três dias. Três. Três dias. Mais três dias. Ou seja, não vou estar quieto. Não, tenho vagar para estar quieto. Hoje faço aqui o programa. Amanhã vou estar a fazer outras coisas direitos para a rádio. No domingo vou estar a fazer direitos para a rádio. Na segunda-feira tenho já coisas planeadas também para ir ajudar aí uma pessoa a ir a mudar uns fases, umas coisas. Quer dizer, epá, a gente tem que ir mexendo. Temos de estar vivos. É verdade. Temos vivos. No dia que eu não me possa mexer, estou lixado da minha vida. Porque eu sou chato. Zé Mané. É verdade. Eu gosto de estar ativo. Gosto de... Mas não seja, olha, estou aqui no meu cantinho, aqui com os meus computadores, a fazer isto, a fazer aquilo. Parabéns. Agora os gajos do Facebook bloquearam aí uma... bloquearam a minha página. Diz que publiquei umas cenas sexuais. Mentira. Não publiquei nada disso. Mas pronto, era um vídeo, não sei se tu ouviste, de uma senhora que ia levar uma injeção e depois agarrava assim. Alguém, alguém, alguém denunciou o vídeo como sendo sexual. Mas cada vez aparece mais cenas dessas nas páginas que nem nós publicamos. Mas há um sistema que nós impedimos de ir ser publicado. Eu publiquei aquilo que achei aquilo engraçado. Aquilo não tem nada de sexual. Nada de cariz sexual. Nada, desde nada. Só que foi algum engraçado. Que achou que eu estava a incomodar. Zé, olha... Fernando diz que não para a quieta é ter bicho carpinteiro no DRR. Na minha terra diz que é bicho carpinteiro no cu. Olha, se porem o Zé Castelo Branco que é dental a desfilar, já não tem maldade nenhuma. Estás a imaginar, não é? Coitado do Zé. Coitadinho do Zé. Eu estou a falar do Zé de Castelo Branco. Atenção. De Castelo Branco. Sim. Que é o umbigo que eu tenho lá que é o Zé. Atenção, nada de confusões. Nada de confusões. Nada de confusões. Pois, estão, por amor de Deus. Já que vai ser aí a feira, nós temos agora aqui a feira de Senão também, temos a feira do livro, que também vai estar aqui presente. Mas pronto, não tem a mesma animação que tem aí as nossas festas em Portugal. É totalmente diferente. Embora o tempo não esteja a ajudar aqui, eles estão a prever, portanto, inclusivamente, isto está muito escuro, estão a prever mau tempo para o fim de semana, é um bocado mau, principalmente para os feirantes, que depois destas coisas das pandemias, tiveram parados e aos poucos e poucos estão a reabrir, estão a ter o trabalho deles. E, epá, se viermos com mau tempo, que isto a gente... não conseguimos apelhar, não conseguimos protenir. A gente sabe, por exemplo, água faz que há falta muita, temos as barragens secas, e ela faz que há falta. Com certeza. Mas fora de tempo, fora de tempo também já é um bocadinho, garnizo, ainda hoje caiu garnizo lá para o norte, até desechega. Mas pronto. Vamos aqui à parte final. Bem, hoje estou um bocado... Isto não tem nada a ver com religiões, mas estou... Olha, tenho ali mau ouvinte, está a reclamar. Eu também tenho que ter o rio aqui em casa, às vezes também não consigo. É. E isto é simplesmente ter fé. Este, por acaso, escrevi quando estava internado em Alcoitão. e era simplesmente ter fé é muito mais que ter religião. O gajo de ladrão já me arrebenta-me com os tímpanos. Fifi? Está a ouvir lá o pessoal na rua? Bem, ter fé é muito mais que ter religião. Ter fé é ter o poder de Deus dentro do nosso coração. É saber esperar e confiar. É atravessar tribulações com um sorriso no rosto. É nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido e impossível. A fé nos levanta quando caímos. Nos empurra quando paramos. E nos eleva acima das nossas capacidades. Quando julgamos não conseguir mais. Pois Deus está sempre connosco, nos aparando e nos guiando. e para seguir o caminho certo só temos que ter fé e confiar em Deus. Pensamentos de Vitor Rolo. Obrigado, amigo. Está espetáculo. Sua senhora foi muito bonito esses pensamentos, essas essas coisinhas que nos leste aí que nos deixam a pensar. agora fala-nos um pouco aí da tua feira feira da moita o que é que vai ter por aí qual é os artistas que vão estar por aí já agora isto é para a internet quem quiser também posso falar na feira da moita que é uma feira muito bonita também costumo ter aí o meu amigo do snack bar que é o Nuno veja-me como é que ele se chama é o sem entrada não é o sem entrada o filho Albino que deste é sim, sim, sim sim, sim é pá eles estão ali tantos agora é assim normalmente ele mete-se ali ao pé do Coisas Largadas sim lá em cima está lá o rapaz também o Fernando que agora a rejelar durante este inverno a rejelar um um tachecinho lá na SIC aos domingos à tarde está lá sempre com a relote quase sempre ele também também é uma máquina é pá e é assim basta tem uma programação variada para todos os gostos hoje vai haver sevilhanas vai haver danças flamengas hoje não é o Jorge não é o Jorge Neisse que lá vai estar hoje não é amanhã hoje é outro artista amanhã está o Jorge Neisse domingo vai estar aquela nossa cantora a Cláudia e os minhotes marotes que eles são mesmo os marotes temos as tradicionais largadas de touros esta festa como é que se chama é a festa de Nossa Senhora de Boca não isso é portanto em setembro começa na primeira aliás no segundo fim de semana de setembro portanto à sexta-feira e acaba no terceiro fim de semana ao domingo portanto é cerca de nove dias de festa esta é a feira de maio que caiu sempre hoje é a primeira largada hoje sim sim hoje portanto é a primeira largada portanto cerca da manhã sei que lá por fora nos outros palcos nos lados vai haver bailaricos noutros é DJs noutros é cedulhanas portanto espalhado pela vila a partir da uma portanto muita atenção aos jovens que vão lá perdendo que eu também ia com os touros aquilo não é para brincadeiras e é o encerramento às quatro da manhã mas portanto amanhã 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 vai estar o espetáculo musical com Raya Evolution amanhã sim domingo domingo Cláudia com Cláudia Martins e os Minhotos Marotos até o Nice vai ser hoje assim estou a fazer confusão a quinta-feira 25 foi o Miguel Bravo e as suas bailarinas sim 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 isso foi ontem agora estava a ver se ia aqui para 26 mas 26 só me aparece aqui só me aparece aqui as largadas não me aparecem os artistas deve ser algum artista mais pequeno para não me aparecer aqui deve ser o Jorge Nice atenção que o Mercia é um homem que faz um espetáculo lindo é um espetáculo lindíssimo o Jorge Nice ele faz ele é uma máquina para casa uma pessoa espetacular e faz um grande espetáculo mas eu já vi no programa lá o nome dele pode se calhar não estar nesse mas deveria estar também tem um amigo meu a fazer bailariques que ele corre o país todo que é o Fernando Sereno eles também podiam ter emendado o nome dele e em vez de estar Sereno está Sereno mas pronto se está Sereno ele está calmo porque também aqui assim também diz que é as festas de Ponto Cambo em Paris mas não é Ponto Cambo é Ponto Combo e eles também também mandam com cada galinada que é qualquer coisa também temos aqui o nosso amigo António Cruz que diz que as festas de Santa Catarina também este fim de semana 27 de Maio a Rua Maria a Cavalo tem também a Kermessa a Banda Jovem Musique a atuação da cantora Bruna também olha a Bruna vai estar em Santa Catarina em Honra a festa de Honra de São Sebastião em Alcácer do Sal Santa Catarina uma terra bem bonita também sim e vai lá bastantes artistas também conhecidos que eu já vi no elenco vai lá bastantes artistas conhecidos agora vou dar aqui para o meu amigo o meu amigo Oscar Miranda também para a minha tia Augusta um beijinho até Palmela ela diz que está a chover olha é aqui a minha vizinha mas se ela olhar lá de cima de Palmela para aqui consegue ver a minha casa é que eu daqui vejo Palmela também eu daqui vejo Palmela também mas olha por acaso como ia dizer ainda a semana passada o fim de semana passada tivemos a feira da Ascensão na Azambuja foi pena ter terminado um bocadinho trágico lá que a morte portanto de uma pessoa devido ao arrebentamento uma explosão que houve lá foi pena portanto a festa ter acabado de luto mas mas pronto mas continua é sempre e onde há touros há sempre não mas isto não teve a ver com touros por acaso por acaso não teve a ver com touros mas pronto é a vida também está a fazer agora anos que a irmã do conhecido futebolista o Jaló também morreu aqui na Moita também na na Feira do Baio um carro também também desgovernado num sítio onde não deveria sequer circular onde ultrapassou aquelas vaias todas e é assim amigo é a vida é a vida e temos que temos que continuar em frente com alegria o mínimo o mínimo que podemos fazer com o mínimo de alegria tem que ser mesmo vou aqui agora passar uma musiquinha do nosso amigo do nosso amigo que já faleceu também que é o Leonel Nunes vamos aqui pôr aqui porque não tem talo nabo de Leonel Nunes é puças não tem nada de mal nada Deus tenha em paz como eu vivo na cidade com panfruta já madura gostaria de perceber um pouco de agricultura quando vou à praça em pênis no origem de um hortaliês mato-se-pipino e-ve-lo chalear-me é tanto a vida e-ve-se-a e-ve-lo porque a couve tem talo e-ve-lo e-ve-cagão tem rabo se o peixe eu ver de pete e-ve-lo porque não tem talo nabo se a banana tem cacho toda a uva tem pelo já sem muitas vezes porque não tem talo ver o nabo não tem talo que é tamanho reduzido já do fundo da terra o urboio tem tal cumprido com o bacalhato é rápido e acompanha esta verdura a explicar para mim quem só tem talo e-ve-lo e-ve-lo tem talo e-ve-lo tem talo se o peixe é o verde tem pio porque não tem talo nabo se a banana tem cacho toda a uva tem pelo já sem muitas vezes porque não tem talo o grego só cai na escuta é estas músicas que o povo gosta para animar ao dançar vai-se imaginando aquelas coisas a maldade está na cabeça de cada um se o melhor pipino tem pio então já não tem talo crego anda o mundo as avessas já não se pode comê-lo é melhor para toda a gente que as coisas fiquem assim quem souber de agricultura poderá explicar para mim e porque é como treitado e o bacalhau tem raro se o peijão verde tem pio porque não tem talo se a banana tem cacho leva a uva tem pelo sem muitas vezes porque não tem talo o grego um teclado e já está a música feita está a andar o mundo pipino tem pio então já não tem talo trelo mas no mundo as avessas já nem se pode comê-lo é melhor para toda a gente que as coisas fiquem assim quem souber de agricultura poderá explicar para mim bem-se meus amigos que vamos continuando o nosso programa quando são 21 horas e 39 minutos estamos com o nosso amigo Vitor Rolo com momentos de Vitor Rolo momentos de poesia e agora estamos aqui a tratar uma musiquinha bem popular portuguesa também do recente falecido Leonel Nunes agradecendo ao nosso amigo Vitor mais uma vez pela sua rubrica de poesia é sempre um prazer tê-lo connosco mandando também um cumprimento para a sua esposa para a Mónica e também para toda a família ele que tem um grande artista também em casa um grande artista transformista em casa para ele vai também um grande abraço sim ele vai vai começar mais um grande programa para a próxima semana ele portanto já está a publicar nas redes sociais eu espero espero que sim sim foi em fevereiro creio que foi em fevereiro ou março fui ver com a minha esposa um espetáculo desses chama-se aqui chama-se Cabaré pois a gente a gente ainda hoje olha que eu posso a minha esposa lembrou-se logo dele e disse-me olha lembras-te o rapazinho lá do Vitor Rolo espetáculo um espetáculo um espetáculo a gente não é de ficar pregado do princípio ao fim não é pode ele agora está a fazer no espetáculo dele uma homenagem à Beatriz Costa que está simplesmente fenomenal ele sozinho está a fazer essa homenagem à Beatriz Costa que é fenomenal mesmo um dia destes quando ele puder estar em contato diz-me que a gente faz aí uma entrevista com ele mandas-me um nome do que é que ele faz e a gente no fim de fazermos os poemas falamos com ele e ele dá aqui uma entrevistazinha para nós sabes que acho que para ele contar aquilo que ele faz o que o levou a fazer esse tipo de espetáculo que é um espetáculo lindíssimo eu já vi e posso dizer que é um espetáculo lindíssimo o espetáculo transformismo é um espetáculo meus amigos e como é assim como eu te posso dizer para tirar inclusive os preconceitos a muitas pessoas que às vezes ainda têm o preconceito deste tipo de espetáculo isto não tem nada de mal isto é como na música é como em tudo há bons há assim assim há maus mas cada qual escolhe o caminho quer e se tiver talento talento para isso com certeza e ele ele teve apoio teve talento tem talento portanto tem que aproveitar é seguir em frente meu amigo claro é mal que se mude claro é isso mesmo é só isso é isso mesmo eu sou um bocado boa noite Luís Fraga sou muito liberal sou muito liberal e gosto das coisas todas como deve ser porque não sou eu eu não sou juiz eu não sou Deus eu sou um simples ser humano que hoje em dia a gente vê que há certos determinados artistas para venderem têm que ir para lá com bailarinas quase com as com a amostra bom certos determinados artistas não são todos atenção há algumas certas determinadas artistas igual quer dizer então o que é que há de mal se as pessoas gostam de estar de língua de fora ou olhar para as pernas da mulher claro o que é que há de mal em ver um espetáculo de transformismo digam-me lá aprende-se muito até aprende-se muito aprende-se muito aprende-se muito para o próximo eu sei bem que é assim as horas de trabalho que ele tem as horas de ensaios tudo ou por menor e por vezes eu já o chamei nesse aspecto a atenção atenção eu quando andava a fazer animações borlas não pá se for um espetáculo solidário tudo bem agora é assim tudo aquilo tu gastas tudo aquilo tu investes não trabalhes com medos e atestões e ele nesse aspecto neste momento já está a abrir porque é assim tal e qual como no mundo artístico aliás o mundo transformismo também é um mundo artístico é como no mundo da caralocas seja da música seja daquilo que for há muita inveja há muitos sorrisos na cara mas muitas facadas nas costas o sorriso está na cara mas a faca está na mão nas costas aí é que está aí é que está Vitor e eu já tenho alertado muitas vezes para isso e estou aqui para as tal naquilo que for desário acho que fazes muito bem e acho que fazes muito bem e o nosso amigo o nosso amigo Fernando diz que há lugar para todos para todos nós nós artistas eu acho que sim todos os artistas eu não me considero artista que houve eu tive um artista agora há poucos dias que me chamou palhaço eu disse para ele que eu sou palhaço e consigo ser um artista porque o palhaço é um artista e ele nem é um artista e nem categoria tem para ser palhaço aí é que sabe perceber mas pronto ele também coitado já teve o tempo dele há de vir um dia que ele vai cair nele e vai ver que não pode tratar mal ninguém eu não sou artista não me considero artista apesar de eu acho que toda a pessoa que tem a capacidade para agarrar no microfone e enfrentar pessoas para mim já tem um quê de artista porque mas portanto é uma questão de de a gente de a gente combinar de a gente combinar agora portanto um dia deste pequeno horário de trabalho dele ele está a trabalhar numa empresa portanto daquelas que nos dão luz à casa sim ele está a trabalhar portanto no no calo e ele o horário dele pronto tem que arranjar um diazinho que sai mais cedo um dia um dia que que eu possa também e que ele possa e a gente faz aí uma uma entrevista para contar por acaso neste momento tenho aqui em casa outro que é um grande amigo dele eles ajudam-se mutuamente também faz transformismo é meu primo também tem outras vertentes artísticas além de ser um um sambista enorme andou no folclore muitos anos comigo a dançar até o fandangue e tudo a Isabel é capaz de recordar também a Mónica e tudo elas são capazes de recordar sim sim que era o Lugue Ribeiro é capaz é capaz de saber sim pois está bom Vitinho a gente sabes que a gente está cá para para ajudar sempre e dar uma forcinha a qualquer pessoa é pá não somos não somos os gás da SIC nem nada mas é pá a gente consegue ainda conseguimos levar as nossas pequenas coisas que nós fazemos aqui ainda vão longe ainda vão longe e cada vez graças a Deus temos mais pessoal já estamos quase com as coisas mas não pessoas sem fazer diretos todos os dias sem fazer grandes aleridos como se estuma dizer e vamos devagarinho umas notícias aqui umas coisinhas ali hoje vamos andando devagarinho sem grandes grandes voos agora tive esta infelicidade aqui com o Facebook é mas isso a gente vai passar ao lado e vai andar para a frente porque é só mais uma pedra que metem no meio caminho e eu vou tirar e vou pôr ali em cima do muro que é para erguer o castelo agora bem bem então olha vou-me despedir de vocês obrigado amigo um até já um até já e continuação do bom programa de uma boa noite beijinhos e abraços para vocês e para todo o nosso extraordinário auditório está bom amigo está bom no coração sempre grande abraço também para ti e um beijinho à Mónica e para esse pessoal todo aí em casa está bom amigo força aí serão entregues obrigado o bombeiro não tem culpa Leonel Nunes vamos lá então bom beijinho bom beijinho bom beijinho bom beijinho bom beijinho bom beijinho estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação o bombeiro atrapalhado a de maria e o leitinho estava muito intoxicado quis ficar um bocadinho o marido chegou a casa estavam eles da renação bom beijinho bom beijinho não tinha culpa faz a sua obrigação tinha a casa toda a arder era enorme fogueira bom beijinho queria meter-me esticada à sua mangueira estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação já vou ver isso meu amigo quando o marido viu a cena houve logo uma torrada o bombeiro deu um salto com a mangueira a lhe esticada e já arrependido e com alguma mágoa fugiu pelas carabais com a mangueira a deitar estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação a aldeia estava a ver muito frito a população foram todos a correr os bombeiros da região é dia casa sem frio toda a serra já ardia é enorme o arido lá na minha prexia o bombeiro o bombeiro o bombeiro o bombeiro tem culpa faz a sua obrigação tinha a casa toda a aldeia era enorme fogueira o homem ter que ir ter bem esticado a sua mangueira estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação quando o marido viu a cena houve logo uma tourada o bombeiro lhe deu um salto com a mangueira ainda esticada e já arrependido e com água uma mágoa fugiu prescada abaixo com a mangueira a deitar água estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação estas coisas acontecem e qualquer bom cidadão mas o bombeiro não tem culpa faz a sua obrigação este tema este tema bem bonito aqui de Leonel Nunes que ficou aqui para vocês agora para o meu amigo Walter Ferde vai este tema senhora do mar tanto vós está certo e já vai dizem que não me bloqueiam aqui o piso quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa desta casa perdidas amor que é de ti senhora do mar ante vós minha a mão está vazia quem vem chamar assim o que é meu ó mar alto traz para mim amor ó Deus sem fim ai negras águas ondas de mágoas gelaram o meu fogo no olhar senhora do mar ele não torna a navegar e ninguém vos vê chorar senhora do mar quem vem tirar meia da vida e da paz desta noite vai e negras águas ondas de mal O meu fogo no aléu Obrigada, senhora do Pai Fiz em saudades então Deixar o seu coração Bater junto a mim Ai, negra nasceu Ondas de lágrimas Jogaram o meu foco no olhar Oito-se a senhora Eu não vou andar navegar Lindíssimo tema Posso dizer que A filhota mais nova da minha esposa Cantava isto lindamente E ganhou um concurso com esta música Senhora do Mar Toda a minha gente se arrepiava Ao ouvir a minha Soraya cantar este bonito tema Ora, vamos então agora ouvir um tema Que vai para a minha tia Augusta Espero que ela goste desta música Cantada pela minha Isabel Vamos lá então Depois vamos ficar com os nossos parceiros A seguir este tema já voltaremos Com as informações Na feira No livro E também A artesanato deste próprio O silêncio do meu quarto Eu me lembro Eu me lembro Dos momentos que vivemos Que sorrimos Que choramos Que brigámos Vem ao mar Juntos estávamos Tanto tempo Tanto tempo passou E a saudade aumentou É um Brasil tão grande Penso que louca estou E agora tão sozinha Eu me lembro de ti É verdade É tão triste Já não estás mais aqui Para dizer Eu te amo demais Conta meu amor Sem ti não tenho paz Para dizer Que te quero demais Conta meu amor Sem ti não tenho paz O silêncio No meu quarto Eu me lembro Dos momentos Que vivemos Que sorrimos Que choramos Que brigámos Bem ou mal Juntos estávamos Tanto tempo passou E a saudade aumentou É um Brasil tão grande Penso que louca estou E agora tão sozinha Eu me lembro de ti É verdade É tão triste Já não estás mais aqui Para dizer Que te amo demais Conta meu amor Sem ti não tenho paz Para dizer Que te quero demais Conta meu amor Sem ti não tenho paz Conta meu amor Sem ti não tenho paz Para dizer Que te quero demais Conta meu amor Sem ti não tenho paz Conta meu amor Sem ti não tenho paz Conta meu amor Sem ti não tenho paz Conta meu amor Antigamente De namorar era melhor Antigamente era fora demandada Antigamente era olhos no sonho e cervejo no beijo era cara da... Ora então a seguir este tema vamos ficar com os nossos parceiros Monge de ti, eu não consigo Não estás aqui, estou contigo Eu peço a Deus, não vás embora O nosso amor Para nós e para o nosso amigo Paulo Alvino Um grande abraço também Obrigado e Augusto Luz já não és uma ilusão Nem sequer uma aventura Se tu não estás, falta o carinho O meu coração ficará sozinho E tu só sem ter ninguém O passado não importa Quando se gostar de alguém Quando se gostar de alguém A lembrança Que não morre Nunca mais E aí 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 Quando se gostei de alguém A lembrança que não morre nunca mais Eu sei Meu amor, estás agora Sem amor, meu coração chora Meu amor, estás agora Sem amor, meu coração chora Então estes meus bonitos temas Agora vamos ficar com os nossos parceiros E já volto com mais bonitos temas E para vocês Com um tema lindíssimo que eu tenho aqui Preparado já para vós Queremos ser apenas uma rádio Queremos ser a sua rádio Uma rádio diferente Sem censura Votre magasin Luzo Alimentation A 2 Rue Candelodeta à Lormont Vos ofre uma grande variedade de produtos portugaises A prix imbattable E para prolongar o ano Vos propõe seu serviço traiteiro A empoder de deliciosos poulets, frites e travers de porc A la portugaises Avec ou son commande le midi E sur commande le soir Au 05 57 34 31 91 Então, com luzo alimentação Regalizem-nos Bom apetite Toperso Somos uma empresa especializada Na área da personalização de fardamentos e brindes publicitários Desde t-shirts, camisas, bolos, painéis Entre outros para que a sua marca Chegue ainda com mais facilidade Aos seus potenciais clientes Toperso Procuramos ainda satisfazer as necessidades E os desejos dos nossos clientes Com a qualidade do serviço que oferecemos E promoções em vários produtos Para mais informações Contacte-nos 07 67 46 0717 Ou mesmo através do e-mail Info arroba Toperso.com Isto é Toperso Personalização de estilo E produto em marketing E voilà C'est ça? Para quinta e satisfação É no restaurante Leitões de Foz Está situado no 28 Avenida de Magodagem 33 185 Leaion Aperto de segunda a sábado Reserve já a sua mesa Ao 09 52 14 48 53 Leitões de Foz Le printemps é lá Le conseil sur le choix de matériaux Des interventions suivies Des chantiers bien tenus et organisés Et un interlocuteur disponible Et à votre écoute Contactez PM Aller au 06 70 25 33 67 PM Aller La satisfaction client Est leur principale préoccupation Atelier Anjo Azul Artesanato e decoração Personalizado a seu gosto Tudo o que você idealiza Nós executamos Contacto 06 52 06 91 57 Também no Facebook Atelier Anjo Azul 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 E para isso, você vai vender sua casa, seu appartamento. Ah, que casse-tete! Heureusement, IAD vai ajudar você. IAD é o primeiro réseau francês de mandatários em imobilios. Um réseau que oferece um acompanhamento personalizado, de competências, de saber fazer, uma certa conhecida do mercado local e dos honorários adaptados. Então, não deixe mais a cabeça à l'envers. IAD faz para você. E contatez, por mais de informações, Cristel Marino, ao 0635 24 83 71 ou rendez-vous sur iadfrance.fr Jams Marketing criou para você de cartes de visite, de création de logos, de flyers, de affiches A3, mas também faz a sublimação de t-shirts, tasses, assiettes, coques de telefone e outros acessórios. Isso vai sonar o preço atractivo no 066 64 66 22 48. 066 64 66 22 48. Jams Marketing. Regouro Moradia T2, situada na região do Douro, interamente renovada, capacidade para 6 pessoas, foi atenciosamente decorada e levada para pequenos e médios e longos momentos de descontração. Venha visitar-nos. O convite já está feito. Então contacte-nos ao info arroba regouro.com e também através do telefone mais 351 9261 725 39 ou ainda mais 33 665 32 70 52. Visite as nossas páginas de Facebook e Instagram regouro underscore altos. . 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 E nisso aquela desconfiança entre nós os dois havia Tô por mim a pedir adeus para te ter aqui Para te olhos nos olhos dizer o que já senti Que preciso de ti, como calor precisa do deserto Como amor precisa do afeto, eu preciso de ti Preciso de ti, como fonte precisa de água Como a dor precisa de ter mágoa, eu preciso de ti Lembração me falha e fijo te beijar Talvez assim o sofrimento vá passar Corro-me lá, de volta em paixão E o peito vazio no lugar do coração Tô por mim a pedir adeus para te ter aqui Para te olhos nos olhos dizer o que já senti Que preciso de ti, como calor precisa do deserto Como amor precisa do afeto, eu preciso de ti Preciso de ti, como fonte precisa de água Como a dor precisa de ter mágoa, eu preciso de ti Eu preciso de ti, como calor precisa do deserto Como amor precisa do deserto, eu preciso de ti Preciso de ti, como fonte precisa de água Como amor precisa de ter mágoa, eu preciso de ti Preciso de ti, como fonte precisa de ter mágoa, eu preciso de ti Ah, Tiago, isto aquilo está ali atrás de mim É luzes que estão ali a bater na veia, ó É luzes que estão ali a bater no cartão Ora então, agora meus amigos, vamos falar um pouco da feira Que vai estar aí este fim de semana A feira, o Marché de Português A feira de Senon, que começou hoje 27 a 28 de maio No domínio do Louré Artesanato e Arte, Gastronomia também vão estar presentes E outros tandas também portuguesas que vão estar presentes Que vêm de Portugal expressamente para estar aqui nesta festa Vamos então falar do que Acho que é muito interessante estar naquela feira Que é as terceiras jornadas do livro e cultura portuguesa Que vai estar também lá no dia 26 Com a sessão de esclarecimento sobre o programa Regressar à apresentação sobre os regimes de segurança social Também no dia 27, debate sobre a literatura portuguesa e lusófona Em França com António Cardoso, João Heitor e Silviane Sabor Com António Cardoso das edições de Ouro Também João Heitor, Mér do Sul e Silvane Sabor Também Também temos no dia 28 a apresentação dos livros Le Altenci e Naquete de Michel Altenci La nação portuguesa, Histoire de un'diáspora juif De Manuel Pereira Guimarães E Le Saint-Quarantin de la Grande Sinagoga de Bordeaux Na presença dos autores Para a Grande Sinagoga de Bordeaux 140 anos da Grande Sinagoga de Bordeaux Com a presença dos autores e ainda a história da nação portuguesa A História da Diáspora Juif Por Manuel Pereira Guimarães Isto no próximo domingo Dia 28 Terceiras Jornadas do Livro e da Cultura Também temos para amanhã Amanhã sábado O Bordeaux Lovers com Natália Fonso Com as pinturas de Natália Fonso Pedro Amaral, Sidney Serqueira, Carlos Farinha, Ivo Moreira, Matheus Sondor E ainda o Mundo da Lusófonia Especial Centenário Esta grande exposição Que nós já apresentámos há pouco Da parte da tarde E amanhã vai estar também A entrega dos prémios das Jornadas da Língua Portuguesa Com a presença do Sr. Secretário de Estado Das Comunidades Portuguesas Dr. Paulo Cafofo Que também já está em Bordeaux Já está aí também A fazer as honras Da Feira de Senão Ele, o Presidente da Câmara do Arques Valdevez, o Presidente da Câmara da Ponte da Barca Também E a comitiva A comitiva Dos empresários portugueses Que estão também aí Presentes Para Para Este grande evento Que é esta feira E que trouxe também A feira do livro Este ano vai ser lá em cima Costuma ser no Consulado Este ano é lá em cima Também Na Feira de Senão Ora então Com os empresários portugueses A região de Bordeaux Um encontro organizado Pela Câmara do Comércio E Indústria Franco-Portuguesa Aqui A fotografia também Do Sr. Secretário de Estado Dr. Paulo Cafofo Com o Sr. O Dr. Advogado Pierre de Oliveira Do Sr. Consul Mário Dr. Consul Mário Gomes O Sr. José Rodrigues Laland Entre outras Personalidades que estão aqui Que fazem parte Da Diáspora do Comércio E Indústria Franco-Portuguesa Da região de Bordeaux Amanhã também A não perder A não perder amanhã Também A apresentação A palestra Do Dr. Paulo Cafofo Também Aqui Também Vai ser Estar aqui Na Na sua Rádio Latinos Ele depois Que vai estar em Paris Dr. Paulo Cafofo Que vai estar em Paris Para a Feira de Ponton Combo Ora chega Hoje para Bordeaux E sábado À tarde Estará em Paris Ora amanhã Ele vai estar aqui Por Bordeaux De manhã E à tarde Vai estar em Paris Ora então Não perder também Este Este Evento Que amanhã Vamos estar aí A nossa rádio Também aí A noticiar Vamos então agora Ficar com Irmãos Cabanas Libertei Meu Coração Tomei coragem Lindas-te Quando a gente se conheceu Eu cantava para ti E tu ficavas a ouvir Passávamos Horas a falar E a noite a pensar Até o dia clarear Um dia a gente se encontrou E o nosso amor Lá começou Ficavas a olhar para mim E eu era o homem Que tu crias Para ti Para todo lado Só eu e tu Não havia ninguém No nosso mundo Tomei coragem Soltei o meu coração Agora vou viver Uma outra paixão Tomei coragem Soltei o meu coração Mas para que é que vale a pena Amar alguém Se depois vamos sofrer Eu não fujo à regra Sou testemunha Do que estou a sofrer Amava-te tanto Agora vou viver Uma outra paixão Tomei coragem Soltei o meu coração Eu não fujo à regra Eu não fujo à regra Tomei coragem Tomei coragem Tomei coragem Tomei coragem Tomei coragem Amava-te tanto Mas hoje tu És outra mulher Eu não fujo à regra Eu não fujo à regra Para mim acabou Tomei coragem, soltei o meu coração Agora vou viver uma outra paixão Tomei coragem, soltei o meu coração Agora tomei coragem com este bonito tema Tomei coragem Fiquem então na nossa companhia através de nossas aplicações Obrigado e Augusto para a sua companhia E agora vamos ficar já de seguida aí com mais um tema de Irmãos Cabana de Ei Desejo Vamos lá então Ora então isto foi ao vivo Não tem assim aquela qualidade que eu queria Pois é, pois é Vamos lá então Aqui de vez ficar com mais um tema A ver se acha aqui um tema dos Irmãos Cabanas Que não tenha assim este todo, este som de retorno Porque assim não fica fácil passar estes temas bem bonitos deles Vai lá Vamos aqui ficar com mais um tema de Lionel Nunes Vai lá, não me batas mais A mulher do meu piscinho é uma boa criatura Quando vai trocada a vinda currada Com a patula Esta mulher é braça Tem o gênio do demoro Tem logo uma trancada no guia do matrimonio Tem logo uma trancada no guia do matrimonio Nunca como quando quero Nem na cama nem na mesa Vai esperando que a mulher me ofereça a sobremesa A comida que ela gosta A pedir nunca se arrisca Se a mulher está mal disposta Já nem como nem fisca Se a mulher está mal disposta Já nem como nem fisca E o mané que é reformado Com velho e sem validez Já o diz que anda lixado Com tanta malpadez Se a reforma fosse valer Eu nunca mais aguentava A vez da canha dá a comer E também muita porrada A vez da canha dá a comer E também muita porrada Se ela ganha tanta massa E na vida não faz nada Alguma coisa se passa Com a mulher que me dá porrada Se ela ganha tanto comer Ou se a massa cai da rua Ou então...